Residencial João Paulo II, eu poderia estar aqui mais uma vez reclamando da falta de asfalto, porque a gente reclamou e ainda não chegou, mas o assunto dessa vez não é isso. O problema agora é um pouco pior, é a falta de água. Desde a última sexta-feira, depois que aquela adutora estourou lá na região do setor Leste de Vila Nova, a água acabou aqui na região e até hoje, até agora, ela ainda não voltou. Como é que está a situação lá na sua casa? Está feia, viu? Está lavando vasilha onde? Nem está. Nem está, nem lava, né? Vai juntando lá. Vai juntando, quando a chuva cair? É, lava a louça, não limpa a casa também. Ainda tem um pouquinho de água, agora hoje não manceu nada. Nada. Pois é. Vamos chegar aqui na casa de uma senhora para ver a situação lá, porque a situação está complicada. Eita, nós! Mas hoje tem serviço. Aí bem cedo eu levanto, aí eu tirei, olha o tanto de mosca, e eu tirei o suito de por causa da mosca. Tirei a metade, isso que é a formina que comeria um lanchinho agora meio-dia, olha. Aí já botaram esses aqui, mas aqui tudinho eu tirei. Pode olhar aí, olha, está tudo no sabão, olha. Está tudo no sabão? Com a água que eu lavei a roupa, eu fui e tirei o sujo, o grosso, aí botei tudo aí, olha. Olha, olha o restinho, dá até dó. Não passa disso? Não passa disso. Mas essa situação de faltar água aqui para a gente ir para o banheiro e para lavar as vazias, mesmo para fazer a comida, essa está difícil agora. Para poder lavar as coisas tem que ter uma reserva, se não tiver reserva não vai? Não, não vai não. E para banhar, se tiver um pouquinho lá na caixa, você liga e desliga, é banho de gato. Vizinhança, não tem água em casa, tem que correr aqui na casa, se eu admiro, para tomar um golinho, não é? Ah, tem que ser, porque é reservar o menor de água para ver se esperar vocês aqui, porque senão não... Ia passar vergonha. Ia passar vergonha. E essa água veio de onde? Essa água que veio lá da bomba ali, da divisa do Elisandro Santana com o João Paulo ali. Pois é. Isso não é o vizinho para salvar? Não. Estava com sede, né? Aqui, José, obrigada.